Chuva fina sobre a calçada, salto alto a incomodar Vou pisando no orgulho, vou partir para outro lugar Hoje vou ter que dar um beijo e sorrir no fim Olhar pra trás e ver que tudo acabou Um passeio sem destino, na augusta para esquecer Descolando algum na esquina, tanto mais onde eu sonhar Tanta gente, tanta chuva, nem deu tempo de chorar Roupa velha, roupa suja, foi-se o tempo de ajustar Hoje vou ter que dar um beijo e sorrir no fim Olhar pra trás e ver que tudo acabou Agora é o fim, tudo acabou Chuva fina sobre a calçada, salto alto a incomodar Vou pisando no orgulho, vou partir para outro lugar Tanta gente, tanta chuva, nem deu tempo de chorar Roupa velha, roupa suja, foi-se o tempo pra ajustar Hoje vou ter que dar um beijo e sorrir no fim Olhar pra trás e ver que tudo acabou Agora é o fim, tudo acabou